Música Hospital Geral Cláudio de Andrade, o dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente e nesta segunda-feira, 7 de junho, o pessoal realizou uma gincana, né? Uma gincana de material reciclável para mostrar a importância da preservação do meio ambiente. Eu vou começar aqui com a Luciana Leocardi, a biomédica e coordenou esse trabalho. Me fale sobre o objetivo da gincana, Luciana. Nós tivemos com a gincana o objetivo de diminuir os resíduos infectantes e aumentar o resíduo reciclável. Como é que foi a participação do pessoal? Quantas equipes foram formadas? Foram formadas 6 equipes, em média 30 pessoas e eles tiveram durante esse período realização de provas onde eles confeccionaram murais, brinquedos, todo com material reciclável e educativo. Ô Luciana, mas nesse trabalho de reciclagem foram elaboradas obras de arte, estou vendo aqui bonecos, né? O pessoal está levando aqui o material, está encerrando a gincana, mas tinha ali uma ambulância, como se fosse a ambulância do SAMU, tinha também um rádio, né? Isso, exatamente. Eles projetaram a entrada do hospital como se fosse o estacionamento e fizeram a ambulância do SAMU chegando no estacionamento do hospital. Bastante criativo, estou muito orgulhosa. E também o plantio de árvores, encerrou com chave de ouro, né? Exatamente, para mostrar a importância do meio ambiente e da sua preservação. Ok, obrigado então a Luciana Leocardi, biomédico, coordenando esse trabalho. Aqui a Cristiane Melo, outras pessoas aqui, só está já recolhendo o material, né? Mas foi um trabalho realmente muito bonito, muito interessante. Aqui, ó, com matéria reciclável, o pessoal elaborou aqui um bolo, como se fosse um bolo, né? Tem aqui a ambulância do SAMU, Mural, também tinha fotos aqui do Hospital Geral Clássio Andrade, de funcionários. Realmente um trabalho espetacular, primeira edição dessa gincana e que tem outras gincanas. Encerrou com chave de ouro, como disse a Luciana Leocardi, com o plantio de uma muda de perrocho e de outras árvores aqui no jardim aqui do Hospital Geral Clássio Andrade. Parabéns aí a todos dessa equipe. Reportagem Ney Silva para o site acordacidade.com.br Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta